Música Dia 10, às 10 horas da manhã, estaremos recebendo todo mundo. Será um grande prazer receber vocês, porque vai ser a inauguração do Vila Nova Shopping Itajubá. Várias novidades, vários lojistas, várias empresas participando com a gente. Teremos o maior prazer em receber vocês, dia 10, às 10 horas da manhã. Um abraço. Música 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 Música